O Mirc Brasil, juntamente com a Bruna, a Bruna faz parte da nossa equipe, o Mirc Brasil, nós temos buscado várias maneiras para abençoar a nossa cidade. Hoje tivemos a oportunidade de dar uma palestra dentro do IAS, Centro Socioeducativo para Menores, Adolescentes, e a Bruna, que é psicóloga, ela faz parte da nossa equipe, e nós trabalhamos dois temas. O primeiro tema que nós trabalhamos foi Cuidado com as Amizades, e o segundo tema foi Aprenda a Ouvir, a Escutar. Bruna, o que você achou? Como é que foi essa experiência de dar uma palestra para um grupo tão específico? Foi muito especial, eu achei. Foi um momento de muita aprendizado, eu acho que a gente conseguiu transmitir aquilo que foi necessário, gostei bastante, espero voltar mais vezes. Essa é a operação do Mirc, servir, abençoar pessoas e ser canal de bênção na vida de pessoas, trazendo e levando esperança.